no nosso olhar, afinal sempre tivemos a esperança desse novo reencontro e como sempre você pode contar com a gente Armazém Paraíba É isso, retomada mas com segurança do Armazém Paraíba De volta ao nosso papo, os advogados Sheila Sodré e Írio Nóbrega A gente está falando hoje sobre FGTS Aí eu deixei pendente aqui férias E décimo terceiro, Írio, vai poder o empregador dividir, postergar o pagamento desses dois